O Café Conectado da TV Diário do Sertão veio até a casa, residência de Dona Lúcia Siebra e de seu Murilo, eles que tem mais de 50 anos e casado. Estamos no mês de junho, mês dos namorados, e vamos saber essa história de amor aqui de Cajazeiras. Já adentrando a residência de Dona Lúcia e seu Murilo, a família Siebra de Cajazeiras, 53 anos de casados. E essa história, linda de amor. Prazer, Dona Lúcia, estar aqui na sua residência, seu Murilo. Tudo bem? O TV Diário do Sertão visitando aqui, esse lugar lindo, dessas pessoas de paz em Cajazeiras. Obrigada! Se sente lisonjeada por ser o casal homenageado no mês de junho, mês dos namorados da TV Diário do Sertão. Pois é, e homenageado por esse casal lindo, né, que a gente conhece de muito tempo, e a gente agradece, né, pela deferência, mas somos pequeninos, somos cearenses na Paraíba, jamais já paraibano de coração, né, há 33 anos nós moramos aqui. Já são Cajazeiras. Então, pra conhecer essa história, desde quando começou, vamos conhecer aqui o ambiente bonito da casa de Dona Lúcia, caminhando. Que é lindo o seu jardim, viu, Dona Lúcia? Ah, as ordens, né, a gente procurou morar num ambiente, já que aqui é sertão, né, e a gente veio do Cariri, a gente quis criar um bosque, e viver também junto à natureza, né. Esse ambiente verde que traz paz. Muita paz, graças a Deus. Há quanto tempo são nessa residência? Há 25 anos, completa, completou esse ano, é. E há 33 em Cajazeiras. Então, onde começou essa história, no Ceará? De onde vier? Há, de Crato, no Ceará, no Cariri Cearense, né, é a última cidade no sul do Ceará, já vizinha de Pernambuco. Os dois são do Crato? Todos os dois. Se conheceram lá? E primos. Somos primos, né. São primos? Que beleza. Aí toda a família lá do Crato, Ceará? Ela não teve dificuldade de me descobrir. Já estava bem perto. Morava vizinho. Moravam vizinhos lá no Crato. Começou essa história, tinha que idade, os dois? Eu, 22, e ele, 5 anos, 27. Então, demorou ainda um pouquinho. Já conhecia, mas estava mesmo conhecendo mais. Ela dizia que eu era banqueiro, que eu passava lá e eu não falava nem com ela, não. Eu não prestava nem atenção. Coisas de primo de família também, né, dona Lúcia? É, porque ele sempre foi muito sério. O filho mais velho, né, com muita responsabilidade. E eu pensava até em ser freira, acredita? Eu não queria casar. Mas o seu coração mesmo, ele tem um... Estaria destinado a alguma coisa relacionada à religião, a Deus, que até hoje você vive essa espiritualidade. É, eu sempre fui voltada mesmo, muito ligada ao Evangelho de Jesus, né. Fui da ação católica durante 12 até me casar e aprendi muito, né, também procurei tirar muitas dúvidas. E hoje todas as dúvidas estão esclarecidas, né, porque a gente vai estudando, vai pesquisando. E através da parte filosófica e científica da doutrina cristã e consoladora, né, que foi prometida por Jesus, que é a doutrina espírita, o consolador, né, então a gente se aprofunda na parte do Evangelho, na parte filosófica e na parte científica. Uma palavra tão linda já quase esquecida me fez recordar Contendo sete letrinhas e todas juntinhas se lê cativar Mas antes de chegar ao Cirineus do Caminho em Cajazeiras, essa história ainda lá no Ceará, você se formou, você era professora? Fui professora há muitos anos, fui diretora de uma escola Estado da Paraíba, sem nem sonhar que vinha morar na Paraíba, né. Inaugurei, fui a primeira diretora, uma escola que eu amei, ainda hoje amo, quando falo até me emociono, porque considero uma filha também, né. Essa escola Estado da Paraíba é no Ceará? É no Crato, é no Crato. Foi em homenagem ao Estado da Paraíba. Foi em homenagem ao Estado da Paraíba, uma espécie de solidariedade entre os Estados. E veio para Cajazeiras, já estavam casados? Já. Já casado, bem casado. A gente casou em 62 e quando foi em 74, foi para Brás do Santo e em 79 a gente veio para Sousa. De 82, aí veio para cá. Quanto tempo em Sousa? Quatro anos. Mas os filhos vieram aonde? Os filhos só vieram até Brás do Santo, em Sousa, em Cajazeiras, quer dizer, há 36 anos. 37 anos nós já estamos sozinhos, só os dois. Já, isso tudo? Então os filhos já virem chegar em Cajazeiras, já grandes? Não, eles passavam por aqui. Eles já estavam em Recife, né. Quando estavam no Crato e nós morávamos em Brás do Santo e em Sousa, eu ia dar aula ainda lá na Faculdade de Filosofia do Crato. Quando eles se mudaram para Recife, então vim morar em Sousa e fui chamada para vir para a faculdade daqui, que já era o FPB, né, que estava faltando uma professora de uma disciplina que eu era titular lá em Crato. Aí comecei em 81, né. Em 82 a gente se mudou para cá, o Murilo veio para a gerência do banco. e para cá só em 89. Já parou para refletir o que você faz aqui, de onde veio, para onde vai. E se estamos aqui, vamos todos nos unir, para um mundo melhor a mais. Seu Murilo, me conta, Dona Lúcia sempre teve esse lado espiritual, desenvolvido. Hoje, o Cirineus do Caminho é referência para muitas pessoas, buscam para se fortalecer de percas, de dores, um restabelecimento emocional. Seu Murilo sempre acompanhou desde o início, Dona Lúcia incentivou nesse processo. Onde começou? Em Souza, porque Lúcia, ela me fez durante essa vida de casado, nove primeiras sextas-feiras. Então, eu tive que fazer me confessar. Nove sextas-feiras, duas vezes, entendeu? Também foi a vez que eu me confessei mesmo, foi essa daí, né? Porque antes não gostava de me confessar, não, nem me confessava. Mas aí ela necessitou, por uma circunstância que acontece com qualquer outra pessoa, ter que encostar um pouco o missal e trabalhar na parte espiritual. O que acontece? Lá em Souza, ela fez uma prece muito concentrada por uma amiga de Brejo Santo, que havia se suicidado. Dela notícia, ela era, ah, sabe a novidade, ah, tal, é, fulano e tal, suicidou, você acabou de se suicidar agora e tal, aí ela ficou preocupada, pegou um livro de prece, etc, fez uma prece bem, bem concentrada. O que é fato é que depois da prece, ela começou a se sentir mal e começou a ficar a cabeça em alta rotação. E começou, eu chamei o cardiologista, ele chegou lá em casa até com aparelho de tirar eletrocardiograma, fez terra no armador e ajeitou e o coração dela disparado, disparado, não sabia o que era. E o que é fato é que tinha muita angústia, muita, sem dormir e tinha que abrir as portas, tinha que ligar o ventilador e isso foi dois meses. E foi pra vocês aí, a vizinha chegou, a mulher do doutor César Camarão chegou, a vizinha reconhecia ela, disse, olha, você me pediu pra fazer uma prece, eu fiz, mas eu acho que foi a prece que você fez pelo suicídio que tá, lhe trouxe energia e tá lhe prejudicando. Quer ir a uma amiga minha, que chegou agora de João Pessoa e tá aqui, é uma pessoa boa e pra fazer, pra ela olhar pra você e ver a prece que ela é vidente. Aí não se topou tudo, eu vou, tranquilo. Aí foi, chegou lá, se sentou lá e ela disse, vou esperar pro meu marido. Por sinal, eu tinha chegado na gerência de Bairro Santos, ou de Sousa, e o marido dela era caixa do Banco do Brasil, e eu não sabia, quando chegou lá, era o marido dela que veio fazer essa reunião. Então ligaram o rádio, botaram o rinho pra brincar no ar, botaram a música, e o que é o fato é que nessa sessão, a menina incorporou a suicida, foi doutrinada, foi conduzida, foi recolhida e Lúcia recebeu uma carta do pai dela. Ela identificou porque os termos e a assinatura conferiram, porque ninguém em Sousa, fazia um ano que a gente estava lá, ninguém conhecia Pedro Noronha, não sabia da história de Pedro Noronha, nem a moça, nem a menina Valéria conhecia. Aí percebeu a carta. A partir desse momento, ela saiu de lá leve, desapareceu todo o incômodo de dois meses. Aí ela chegou em casa e disse, olha, a partir desse dia de hoje eu vou ler a doutrina, eu vou estudar pra eu ajudar a quem estiver aperreado, como eu estava, e fiquei boa. Então, ela deu, ela recebeu, mas está dando. Aí de lá pra cá faz trinta e tantos anos, que onde ela sabe que a pessoa está sofrida e tal, se ela puder dar uma palavrinha, orientação dá. E a gente vem fazendo isso até agora. E eu entrei, eu entrei na roda, porque vi que a coisa era séria e era boa. Isso é bom pra ela, ela é bom pra mim, isso é bom pra ela, é bom pra todos. Esse é o sentido de estarmos aqui, seu Murilo. Pra saber desse apoio, se é importante o casal andar junto, como você sentiu que era importante para a dona Lúcia? E tem que apoiar. Você apoiar. Apoiar e participar, porque se é bom, é bom pra ela, se for bom pra ela, é bom pra mim. Se é bom pra minha mulher, é bom pra meu marido. Seu Murilo falava com emoção sobre o início da espiritualidade de dona Lúcia, do apoio que foi dado, ele como esposo. Visto uma camisa que se diz, o amor é paciente, dona Lúcia. E esse apoio que seu Murilo, foi fundamental pro início da sua espiritualidade, dentro dos serineus de caminho. Com certeza. Durante todo o nosso tempo de convivência, Murilo foi sempre muito paciente. A gente, como mulher, precisa, pra manter a harmonia, precisa renunciar também, porque nós temos temperamentos diferentes. Mas tudo que a gente pensou, planejou, juntamente com o Zanete Bandeira, que conosco aqui fundou essa casa, porque o nosso desejo não era só aprender pra nós. Nós começamos estudando o Evangelho em casa. E a casa foi ficando pequena pras pessoas que nos procuravam. E então nós tivemos que alugar um espaço maior pra poder ler o Evangelho em conjunto. E foi crescendo. Começamos três, hoje já somos uma centena de pessoas, né? Esse projeto do serineus em Cajazeiras já tem quantos anos? Completou, completa esse ano, 32 anos. Em agosto, nós fundamos oficialmente, porque foi fundado em casa o estudo, em 82, quando nós chegamos. Mas em 83, em agosto de 83, nós fundamos oficialmente, e quando temos personalidade jurídica, né? Temos o CNPJ, porque já tínhamos endereço, né? Então, 32 anos. E 53 de casados, seu Murilo e Dona Lúcia Siebra. Conselho, receita, segredos para um casamento de sucesso, Dona Lúcia? Olha, em primeiro lugar, a confiança mútua, e o respeito, né? E, sobretudo, para a mulher, que tem mais sensibilidade, é mais fácil renunciar, né? Ela começa a renunciar, porque na idade em que nós casamos, havia um... O homem era... Era mais machista, né? Hoje ainda há um pouco, mas nessa época, a mulher era mais reticente. Mas nós, nós, apesar de eu ser uma pessoa mais expansiva, e Murilo, mais tranquilo, mais reservado, mas nós nos integramos de uma forma tal, e nos ajudamos mutuamente. E hoje, ao longo desses 53 anos, eles têm me estimulado muito, eu tenho apoiado, porque sempre o acompanhei, né? Os filhos ficaram no crato, porque para onde a gente ia, não tinha escolas, assim, que correspondesse à expectativa, e eu sempre me deslocava para vê-los, e para trabalhar também, lá na Faculdade de Filosofia, para vê-los toda semana, e até que ficamos sozinhos, desde que moramos em Sousa, desde 1979. Então, eles moram, um mora em Recife, outro, e as duas filhas em Crato, e nós dois sozinhos aqui, um cuidando do outro, e os dois cuidando, de ajudar, de nos dar um pouco, principalmente depois de aposentados, né? Eu trabalhei 11 anos, na faculdade, era o FPB na época, né? E moriram no Banco do Brasil, mas ele decidiu ficar, quando, aos seis meses, assim que nós chegamos, seis meses depois, ele já estava querendo morar aqui. E aqui ele se aposentou, e nós fundamos a casa, porque sentimos necessidade, diante do número de pessoas, que nos procuravam, e até hoje, somos felizes, temos uma integração perfeita, com as demais crenças, respeitamos a todas, e estamos, a cada dia, temos uma programação, tivemos uma escola, 24 anos para especiais, carentes, né? Que era o sonho de Usanete, depois entregamos a escola, né? Que foi o caso da inclusão, que os especiais teriam que ser, pela inclusão, pela lei da inclusão, teriam que ser entregues à escola pública. Mas nós hoje continuamos com aulas de dramatização, de flauta doce, para habitantes dos três assentamentos próximos à escola, lá no Santo Antônio. E nossas atividades aqui, no Cidneu, na sede, de assistência, de curso, de palestra, de atendimento fraterno. A primeira vez que reconheci um projeto com os meninos que possuem deficiência auditiva, foi no Cidneus do Caminho. E é um projeto muito bonito, tipo coral, com encenações, mãos que cantam, como eu conheci, a partir do Cidneus do Caminho, e essas encenações, esse teatro. Importante esse projeto, essa inclusão dessas pessoas com deficiência, com alguma dificuldade auditiva. Nós criamos também, há mais de 20 anos, o grupo de teatro Renascer, porque os jovens gostam muito da arte. Então, através da arte, nós levamos também essa mensagem de esclarecimento, e os jovens vão se integrando, e se desenvolvendo, e para eles é muito bom. Então, estão em 22 anos, ininterruptos, já participamos de festivais, festivais de Campina Grande, e fora, já nos apresentamos em Crato, no Ceará, e em outras cidades também. O Cidneus do Caminho também é ação social. E um pouco do, fala um pouco do bazar, também é muito conhecido o bazar do Cidneus. Onde fica, onde as pessoas podem procurar, em que horário? O Bazar da Fraternidade, ele existe para, nós recebemos doações, e, então, oferecemos tudo em um preço, bem de baixo custo, né? E temos recebido muito, esse bazar já tem mais de 15 anos. Está funcionando aqui pertinho, de casa, e tomou uma proporção maior, mas começou na escola de mães, Maria de Nazaré, que nós criamos, para atender as gestantes carentes dessa cidade. Nós trabalhamos 22 anos com elas. Depois começaram os postos de assistência às famílias, né? E elas tiveram mais assistência, mas nós fazíamos até, oferecíamos até em conjunto com o Hospital Infantil, a prevenção, tratamento, a prevenção com elas, né? Dávamos palestras, tínhamos, elas aprendiam bordado, crochê, e confeccionavam as peças aqui na escola, aqui vizinha, aqui em casa. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar, se não sabes amar, tu precisas orar, a melhor oração é amar. A melhor oração é amar, a melhor oração é amar, se não sabes amar, tu precisas orar, a melhor oração é amar. Essa conversa com Dona Lúcia, ela vem me falando de importantes projetos realizados por essa parte social que o Cirineus do Caminho desempenha em Cajazeiras. e dentro desses projetos, ela também é envolvida na comunicação. E 25 anos no rádio, o Cirineus do Caminho fez o seu projeto de comunicação e agora o novo projeto ampliou para a TV. A mensagem de esperança, o programa Mensagem de Esperança, às sextas-feiras, às seis horas, na TV Diário do Sertão. A TV online, Sem Fronteiras, esse novo projeto que inclui o mundo inteiro, seu Murilo. Qual a sua visão agora, como esposo que acompanha os projetos, está sempre junto? E aí, seu Murilo e Dona Lúcia também participam da imprensa de Cajazeiras a partir desses projetos? Pois bem, nós sentimos que o programa de rádio estava atingindo uma área limitada. Então, eu verifiquei que podia modificar e entrar no Diário do Sertão. E aí, fizemos esse projeto, foi aprovado, todo mundo concordou, porque agora, TV Diário do Sertão, a gente pode colocar o programa no YouTube, pode colocar o programa no Facebook, pode colocar o programa nas redes sociais, pode colocar o programa nos blogs. E, especialmente, o Grupo Espírita Cirineu do Caminho, que optou por esse esquema, ele tem o blog dele. E esse blog, nós usamos para fazer, para publicar as programações do Cirineu, as notícias do Cirineu, alguma mensagem espiritual que mereça ser destacada e que nós publicamos nesse blog. E, esse blog, está sendo agora, toda semana, publicado também o programa Mensagem de Esperança através do Diário do Sertão. e esse programa, ele é ouvido, ouvido em todo o mundo, porque, se você manda uma notícia do seu Facebook para um amigo na China, então, o programa está sendo visto na China. E, ainda mais, elogiado, porque, é no português, claro, e, numa apresentação, boa. Estamos de volta com o programa Mensagem de Esperança. Amigo Telenauta, estabeleça um clima de paz e de harmonia e segurança no seu lar. Inicie hoje mesmo o estudo do Evangelho no Lar. É o maior investimento que você pode proporcionar a você e a toda a sua família. Visite o Bazar da Fraternidade dos Cirineus do Caminho e adquira objetos de baixo custo e em boas condições de uso. Sua localização é na Estrada do Cocodé, por trás do Hospital Universitário Dr. Júlio Bandeira. Seu funcionamento ocorre nas terças, quintas e sextas pela manhã, nas segundas, quartas e sextas à tarde e no sábado pela manhã e à tarde. O programa Mensagem da Esperança estará de volta na próxima semana sempre com o objetivo de trazer ao seu coração a claridade da esperança, da paz e do amor. Convidamos você para fazer uma reflexão sobre estas palavras do Espírito Emmanuel. recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Uma boa noite a todos e até a próxima. Uma boa noite a todos. Agora não só escuta a mensagem de esperança, como também vê. E como anda essa repercussão após a mudança desse projeto da Ana Lúcia e relembrando que o blog para acessar o blog o nome do blog do Cireneus do Caminho também. O blog nosso é Cireneus Cajazeiras PB Blogspot.com Nós temos recebido muitos telefonemas de pessoas que assistiram o programa e até se emocionaram em outros estados. Pessoas que também já participaram do programa Mensagem de Esperança em rádio e outras pessoas que já moraram aqui, que estão morando em capitais de outros estados que também se emocionaram e já entraram em contato até para pedir já que nós fazemos atendimento à distância com atendimento fraterno no centro nós fazemos no Cireneus do Caminho fazemos por telefone por e-mail e agora por whatsapp e também por telefone nós já recebemos por conta através por quem ouviu assistiu o programa Mensagem de Esperança pela TV Diário do Sertão a TV Diário do Sertão agradece a credibilidade da confiança do casal Lúcia Dona Lúcia e seu Murilo Ciebra parabenizando pela história de vida conjugal 53 anos de casados não são 53 dias como se diz Dona Lúcia então são os nossos homenageados do mês de junho mês do nino mês do coração mês do amor mês dos namorados Dona Lúcia e seu Murilo Ciebra estão de parabéns pela história de amor e nós queremos agradecer a deferência e cumprimentar com muito carinho e com emoção esse empreendedorismo de vocês de Petson e seu e os programas também que nós temos oportunidade de assistir que são pioneiros aqui na Paraíba que eu saiba a TV a primeira TV online da Paraíba e que está cada vez mais se pontuando e crescendo e com programas e com com repercussão percussões fora que também nós acompanhamos no WhatsApp e na internet e agradecer pela presença de vocês aqui em casa e dizer que nós nosso coração ficou também aqui criou raízes nessa terra na terra do Padre Rulim porque nós fomos cativados por muito por as pessoas daqui e com certeza Deus confiou para nós essa tarefa na qual nós nos empenhamos em cumprir com muito respeito com muito amor e com com muita seriedade graças a Deus Dona Lúcia Ciebra como a TV de A do Sertão abriu alas desbravou caminhos na cidade de Cajazeiras e os Cajazeirados estão de parabéns graças a Deus nós estamos bem e continuamos bem e desejando o bem para todos a melhor oração é amar a melhor oração é amar se não sabes amar tu precisas orar a melhor oração é amar